Olá pessoal, eu sou o professor Marlon Hirata, trago uma novidade para vocês aqui no SEATA. Eu vou ensiná-los a trabalhar com o Fon Sui, que o pessoal conhece mais como Feng Shui. Nesse curso eu vou estar ensinando vocês a harmonizarem o ambiente de vocês através dessa técnica milenar que é muito utilizada no Oriente, na China, no Japão, em Taiwan. Então eu vou estar ensinando vocês a trabalhar com a escola da bússola e uma pincelada na escola das formas também. Vou ensiná-los também a trabalhar com o Mingua, fazer o cálculo do Mingua. O Mingua é o trigrama pessoal, você vai saber qual dos oito trigramas é o seu trigrama, qual ponto cardeal é o seu ponto cardeal que vai te trazer saúde, prosperidade e vai te ajudar a se influenciar com outras pessoas, tá bom? Então ano que vem, novidade para vocês aqui no SEATA com Feng Shui.